Já acontecendo aqui no Facebook Ads ou exatamente no Business Suite ali, tá? Onde você está vendo, hoje você tem um local onde você entra e já cai na sua, no seu gerenciamento aí das contas e tudo mais, mas agora o MetaSuite tá atualizando ele e colocando, deixando tudo de forma mais prática, até mesmo pra quem tá iniciando no marketing digital encontrar tudo muito mais facilmente. Quando você entrar aí no teu Facebook, já vai começar a cair numa conta, um gerenciador muito mais simples, tá? Então esse é o intuito, essa é a pegada do vídeo que eu quero mostrar pra você hoje, tá? E antes de eu ir pra tela, eu só quero fazer um convite pra você que gosta de marketing digital, renda extra, automações, já clica aí, se inscreve aqui no canal, tá? Ative as notificações pra você não perder nenhum dos vídeos novos, tá ok? E também reforço um convite pra você que é muito importante, você que trabalha com marketing digital, quer começar a vender na internet, tá? Temos um curso Método Subindo Vendas que tá sendo lançado, saindo do forno quentinho, e as informações sobre ele estão num link que tá aqui na descrição do vídeo, que é dicas de marketing digital, ali dentro a gente vai passar várias informações, tudo como ele funciona. O curso mostra como vender na internet, como usar os anúncios pagos, e também a gente já fornece alguns produtos que a gente vende e que são validados, que são como a gente vende, são produtos que vendem, então a gente vai passar pra vocês venderem também, conseguir com isso ter renda aí, tá? Bom, vamos lá pra tela, quero mostrar pra você qual que é essa alteração, essa atualização que o Facebook está mudando aí, pra que você entenda melhor, vamos lá. Muito bem, muito bem, olha só, tô aqui, e olha só, essa é uma conta aqui que a gente cria pra intuito de tutorial, aula e tal, né? Essa aqui é a conta de campanha que você utiliza aí pra anunciar, né? Criar suas campanhas e tudo mais, né? Aqui a campanha, nossa ABM que a gente criou aqui, que a gente cria na aula, a gente mostrou criando uma ABM. E aí, pessoal, aqui é o jeito simples, né? Quando você tá aqui no Facebook, eu vou pegar aqui e abrir uma conta do Face, por exemplo, e você vem aqui no menu e você clica aqui, ó, em anúncio, é isso aqui que abre, né? É bem essa área aqui que vai abrir, ó, você vai vir aqui e aqui embaixo já aparece, vá para o gerenciador de anúncio, né? Então, se você clicar ali, eu vou fechar essa aqui, já vai cair nessa aba aqui, ó, do gerenciador padrão que você já é acostumado a usar, normal aqui, né? Todos já conhecem, tá? Essa é a conta normal e aí a gente tem a outra ABM aqui, que é a ABM que a gente criou, essa aqui é o perfil pessoal, daí a gente vem aqui e muda, então... Mas esse não é o intuito do vídeo, mas é mostrar, então, vou aqui, ó, vou voltar para onde eu já estava aqui, tá? Que é o nosso gerenciador normal, onde todas as questões aqui, ó, tá? É, todas as ferramentas, você vê em todas as ferramentas, e elas agora aparecem todas assim, ó, aqui, né? E aqui embaixo, tudo muito, vamos dizer, muito misturado, a princípio. Atualização, que eu quero mostrar para você que mudou, tá? Eu cliquei aqui, mas voltou aqui, é essa aqui, pessoal, olha só, aqui, ó, gerenciador de anúncio, dando agora aqui para MetaSuite, que é isso aqui, ó, é isso aqui, tá? É a mesma, quase praticamente igual, ó, aqui nós temos aqui, ó, é que aqui nós estamos já entrando na atualização das informações do portfólio da empresa. A Meta está mudando tudo para ter uma, agora vai se chamar, sua empresa será um portfólio empresarial. Então, aqui já temos todas as informações da empresa, né, que seriam aqui, gerenciador de anúncio, como se pode ver aqui, ó, em todas as ferramentas. Olha só, é, fica tudo aqui, ó, nesse formato aqui, ó, gerenciador de negócio, por exemplo, vou clicar aqui. Ó, já aparece aqui, ó, nesse formato aqui, ó, nosso gerenciador de negócio, é o que eu falei que agora é o atual MetaSuite, ele vai ficar nesse formato aqui, ó, claro que as outras coisas devem estar tudo igual, eu até conferi porque tá mudando muita coisa, eu não sei nem te falar, agora deixa eu ver aqui o gerenciador de eventos, por exemplo. se ele continua igual. Vamos ver aqui, já aparece que tá mudando também, gerenciador de eventos também, ó, já tem uma cara diferente, ó, tá todo diferente, pixel, ó, ficou a aula aqui grande, é, tá mudando, tá mudando tudo aqui, então, ó, do gerenciador de anúncios aqui, ó, a gente tinha que entrar em gerenciador de anúncios, você tá percebendo a mudança, você tinha que entrar em gerenciador de anúncios, vim aqui, ó, em configuração do negócio. Agora, você já vem aqui e quando se coloca aqui, ó, configuração do negócio, já cai aqui no MetaSuite. E aqui no MetaSuite é a mesma coisa, então, já tem o teu parceiro, os usuários, as páginas, você pode adicionar suas contas de anúncio, tudo que tem aqui, no caso, mudou pra essa opção aqui agora, que é o portfólio empresarial, tá? O gerenciador de anúncios aqui, no caso, não é o gerenciador de anúncios, que eu quero dizer, é a configuração de negócios, agora é o portfólio empresarial, tá? Então, olha só, aqui temos todas as solicitações, código de fontes, né, que é onde você vai estar colocando, não é mais os pixels aqui dentro, né, que agora você coloca aqui nos conjuntos de dados, tá? Mas deixa eu ver aqui, é conjunto de dados, é onde vai ficar seus pixels, no caso, pra teste aqui, eu criei só um pixel aula, tá? Pra nós fazer os procedimentos. E olha só, aqui tem todas as outras funções, que, né, ali no gerenciador, tinha também ali, tem, né, no caso, né, no gerenciador de anúncio, que agora nós estamos mudando para o portfólio empresarial, o que vai tornar tudo muito mais prático aqui, mais simples, olha aqui, também temos no lateral, ele ficou com uma cara um pouco mais diferente, vocês podem ver que aqui é tudo brancão, né, se você vir aqui, tudo mais... E aqui, ó, você pode também estar vindo por aqui, né, clicando aqui, já vai abrir aqui, ó, o meta, ó, que vocês podem ver que é o meta business suite, ó, já vai abrir aqui, ó, e aqui no meta business suite, eu já fiz um vídeo anterior, é onde você pode estar agendando as suas postagens e tudo mais, tá? Você pode estar agendando e postando tanto nos stories quanto em feed, tudo por aqui, você escolhe, por exemplo, tua página ali, né, no caso, você tem essa página aqui, teria que vincular com o Instagram ou só publicar na página. Você clica aqui para fazer uma publicação, mas, bom, tem um vídeo falando sobre isso, como agendar as suas postagens, vou deixar aí no card para vocês assistirem. aqui, então, aqui é onde você consegue também agendar e tudo mais, ó, tem um calendário e tudo mais, bem legal. Mas, o que você precisa saber é que o nosso, as configurações de negócio agora estão se tornando, então, um portfólio empresarial, tá? E deixa eu ver aqui embaixo, temos em cima informações do negócio aqui, ó, configuração da conta, gerenciar do seu negócio, e para o gerenciador de negócio, deixa eu ver aqui, informações da empresa, eu quero saber se isso tem aqui, deixa eu ver aqui, informações da empresa, pelo que está me dizendo aqui, acho que não está mais precisando colocar as informações da empresa aqui. Bom, tem muita atualização que vai estar acontecendo aqui, no caso, você só faz suas atualizações aqui, e segue esse procedimento aqui, agora segue o portfólio empresarial, né, esse, o gerenciador, as configurações de negócio vão estar caindo fora, entrando o portfólio empresarial. Muito bem, muito bem, espero que você tenha entendido, então, para simplificar ali, gerenciador de negócios, agora vai virando o portfólio empresarial, muita coisa interessante, vem por aí, nessas atualizações, tá? Então, fica ligado aqui no canal, se inscreve aí, para você receber sempre as atualizações sobre o marketing digital, tudo que vai mudando aí, também, nas redes sociais, tá ok? Grande abraço para você que ficou assistindo o vídeo até agora, e foi!